O que é isso? Não tinha nada a ver com isso O tal do Val irresponsável Eu falei que é Detonar ele dentro daquele Ele quer ser do... Quer ser do... Quer ser do... Quer ser do... Fábricação dele Esse calvinho aqui Ele não tá nem aí, ó Ele tá nem... Então... Ah... Tá nem se, tá nem se, tá nem, tá nem... Tudo bem, mas o quebrada aqui? Entendeu? É o que eu quero a pinta, né? Então... Que mora daqui, entendeu? É óbricação é o que a gente não tirará de espaco Óbricação de pum, 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 pum... Tá nem se, tá nem se, tá nem se, tá nem se, tá nem se. Tá nem se, tá nem se. É o que? Não é o que eu acho, não é? Esse é o que eu não sei Eu não sei, não sei, não sei Eu não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Isso aí só, só ele lá dentro E Deus, eu não posso chamar Eu só que 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 eu não sei Agora vocês querem que limpa o bota? Eu só quero que 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 limpa E a carinha, pode fumar ali Pode fumar casa, e o cara da pirâmide quebrou Tá ali Eu quero, eu quero que o bota Quebrava a casa do som O disco que ele tava aqui Que o cara coisa tá da tarde é Da bebê do que eu Eu falei, eu falei, vou levar o meu chute E aí Que é fute, que é fute, que é fute Que é fute, que é fute Que é fute, que é fute E foi, foi Hit the turn, hit the bird But the speech, make a sword Let's take bang into the curve The word we observe The fire we can burn Man up, bang into the curve Van ut, bang into the curve Bang into the curve Get the turn, hit the bird Bones thì bitch, make them swear Bang into the curve Rai Nuno do Basile Eu acho que todo mundo tá Ninguém é cego Todo mundo tá como é que tá isso aqui Por favor, deixa suas responsabilizas Gra Stacy, hit the bird Bones thì bitch, make them swear E bota a santa bem, deixa eu botar o guarda ali, ó Tô pra vinar o outro tal, tu, 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 tu pela alguém ali